Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você já deve ter ouvido a frase Elvis não morreu. Para algumas pessoas, essa frase quer dizer que o legado e a contribuição do cantor para o mundo da música permanece vivo até hoje. Mas existe também quem acredite fielmente que Elvis Presley está vivo e curtindo a sua aposentadoria em uma ilha paradisíaca pelo mundo. Em uma época em que o tradicionalismo era muito forte no mundo todo, Elvis surgiu como um rebelde, alcançando uma geração de adolescentes que queriam mudança naquela sociedade. Apesar da revolução que ele trouxe com a sua música e da morte dele ainda ter um ar de mistério até hoje, é mais do que comprovado que muita gente ainda carrega Elvis Presley no coração e o cantor ainda permanece no alto do seu trono como o rei do rock'n'roll. Será que Elvis Presley realmente não morreu como a gente ouve dizer por aí? Se você tem curiosidade de descobrir como Elvis Presley saiu de um motorista de caminhão para se tornar uma das maiores lendas da música mundial, fica com a gente que esse vídeo está recheado de fatos incríveis sobre a vida do rei Elvis Presley. Apesar de carregar o título de rei, Elvis Aaron Presley nasceu em um lugar nada digno de nobreza, em uma pequena cidade do Mississippi chamada Tupelo, no dia 8 de janeiro de 1935. Elvis nasceu de um parto bastante complicado, em uma casa de dois cômodos que havia sido construída um tempo antes por seu pai para receber ele e o seu irmão. Elvis Presley teve um irmão gêmeo chamado Jesse Garon Presley, que já nasceu sem vida devido às dificuldades do parto dos dois. O parto de Elvis foi tão complicado que por muito pouco o cantor também não nascia sem vida, o que levou a sua mãe a ser super protetora com ele durante toda a sua vida. Vernon Elvis e Gladys Love precisaram fazer um empréstimo para pagar o doutor que fez o parto dos filhos, pois Vernon vivia de fazer bicos pela cidade e Gladys era desempregada na época. Então eles não tinham dinheiro para arcar com o nascimento do Elvis e do seu irmão. E para piorar a situação da família, Vernon foi preso em 1938 por adulterar um cheque no valor de 4 dólares naquela época, que hoje valia algo em torno de 80 dólares. Parece pouquíssimo dinheiro, mas foi o bastante para Vernon ficar preso por 9 meses e que o banco tomasse a pequena casa dos Presley por falta de pagamento. Gladys e Elvis só sobreviveram naquela época devido à ajuda de alguns vizinhos e parentes de Gladys. Apesar dos Presley viverem praticamente na miséria, a sua fé mantinha eles sempre motivados para seguirem em frente, mesmo com todos os problemas financeiros. A família Presley fazia parte da igreja evangélica e foi dentro do coral da igreja que Elvis teve seu primeiro contato com a música. Elvis cresceu e com seus 10 anos de idade começou a estudar na escola de Istitupelo em 1945. Ele era considerado pelos seus professores como aluno mediano, mas que sempre se destacava durante as apresentações na sua escola pela sua voz marcante. Sua voz era tão diferenciada que uma professora encorajou os pais de Elvis a inscreverem um garoto em um concurso estadual de música que seria realizado na cidade onde ele morava. Então em 3 de outubro de 1945, Elvis Presley fazia sua primeira apresentação pública. Conhecendo o talento do artista, você já deve imaginar como Elvis Presley se saiu na competição. Então se você chutou em primeiro lugar, você chutou completamente errado. Por ironia do destino, Elvis Presley ficou em quinto lugar na competição e quase não teve destaque nenhum, voltando pra sua casa com nem menos um prêmio de consolação. Já conformado com seu desempenho ruim, Elvis agora estava esperando pelo seu presente de aniversário, que aconteceria em alguns meses. Para a ocasião, o cantor havia pedido para sua mãe uma pistola de brinquedo ou uma bicicleta de presente de aniversário. Mas Gladys, com medo de que ele se machucasse, achou melhor dar de presente para o filho um violão. Então, com seus 11 anos de idade, Elvis Presley ganhou seu primeiro violão. Presente esse que ele passou a amar e se dedicar muito para aprender. Elvis Presley passou a ter aula com dois dos seus tios e com o pastor da sua igreja para aprender a tocar o violão, além de se dedicar mais ao grupo musical da sua igreja. Em 1948, sua família se mudou para um conjunto habitacional em Memphis, com a esperança de terem mais oportunidades de emprego na cidade. Elvis, que já amava a música country e o gospel, conheceu mais um estilo musical na cidade que acabou ganhando seu coração, o blues. O estilo musical era bastante presente na cidade de Memphis, e Elvis foi conquistado pelo blues, não só no seu gosto musical, mas também na sua aparência. Ele passou a usar roupas chamativas e a usar gel no cabelo e penteado para trás. Montava aquele visual típico dele que você já deve conhecer bem. Uma estratégia que ele utilizava muito na sua adolescência, já que ele não tinha dinheiro, era ir para frente das casas de show, sentar na calçada e ficar escutando as músicas que tocavam no local. Na sua escola nova, Elvis não foi tão bem recebido quanto no anterior. Por conta do seu visual bem diferente para o padrão dos anos 50, e por estar sempre andando sozinho, longe dos outros jovens, Elvis começou a sofrer com alguns comentários pejorativos por parte dos seus colegas. Na época, ele foi até desencorajado por uma professora de música que disse que Elvis não tinha talento para cantar. E se você pensa que isso desencorajou Elvis, você está muito enganado. Ele foi logo atrás de encontrar outro instrutor de violão na cidade de Memphis. Ele encontrou o Lee Danson, que era um grande músico conhecido na cidade e que passou a instruir Elvis de uma forma mais técnica, ensinando alguns acordes e arranjos. Para pagar as aulas, ele passou a cortar grama para os vizinhos, recebendo 4 dólares por jardim. Em 1953, Elvis Presley se formou no seu ensino médio e foi trabalhar em uma fábrica de eletrônicos como motorista de caminhão, buscando juntar dinheiro. Ele queria guardar uma grana para pagar o estúdio musical, onde ele iria gravar suas duas primeiras composições, uma dessas músicas sendo um presente de aniversário para sua mãe. O estúdio escolhido foi a Sun Records, que aceitou a proposta de Elvis, mesmo ele sendo um completo desconhecido. Para a sorte de Elvis, Sam Phillips, o dono da Sun Records, viu potenciar um trabalho do cantor e disse para sua secretária separar o nome do rapaz porque ele tinha jeito para cantar blues. Apesar do interesse de Sam, Elvis não recebeu nenhum telefonema na época com nenhuma proposta. Ele voltou quase um ano depois, em janeiro de 1954, para gravar mais duas músicas no estúdio, mas dessa vez com uma abordagem mais profissional. Elvis veio com o objetivo de levar a música a sério. E outra vez o que ele recebeu foi um grande silêncio por parte da mídia. Suas músicas não foram tocadas na rádio, nem mesmo uma vez. E já que ele não estava dando certo sozinho, Elvis resolveu arriscar entrar para uma banda. Ele tentou duas audições para bandas e foi rejeitado nas duas. Em uma delas, o empresário até disse para Elvis que ele continuasse dirigindo caminhões, porque como cantor, ele era um ótimo motorista. Para a sorte de Elvis e a alegria do mundo da música, em 5 de julho de 1954, Sam Phillips lembrou dele e resolveu que Elvis se encaixaria em uma banda de blues que ele estava montando. Elvis se juntou ao guitarrista Scott Moore e ao baixista Bill Black na Sun Records para realizar um teste com um novo grupo recém-criado. Durante o dia todo, o grupo ficou tocando músicas já conhecidas de outros artistas para saber qual ritmo eles mais se encaixavam. A verdade é que nada combinou com o grupo e tudo que eles tocavam soava como mais um grupo genérico como centenas de outros que já existiam. Faltava alguma coisa que destacasse aquele grupo dos outros. E para a sorte de Elvis, ele descobriu naquela noite. Quando Sam já estava quase para desistir, Elvis pegou uma guitarra e começou a improvisar junto com Bill Black uma versão da música That's All Right. O diferencial era que o ritmo estava bem mais agitado e Elvis fazia danças e poses diferentes que nunca ninguém tinha feito antes. Sam Phillips viu o potencial naquilo ali e mal sabia ele que havia encontrado seu bilhete premiado naquela noite. Três dias depois, Elvis foi acordado por um telefonema de uma rádio famosa de Memphis. Ele ficou surpreso quando disseram que a sua gravação de That's All Right estava tocando no rádio por duas horas seguidas, de tantos pedidos feitos naquele dia. As pessoas não paravam de ligar, pedindo a música e perguntando quem era aquele novo cantor com aquele jeito de cantar tão marcante. O resultado disso tudo você já imagina qual seja. Elvis Presley viu sua vida se transformar da noite para o dia. Ele passou de motorista de caminhão para uma das maiores sensações daquele momento. Podemos até dizer que Elvis Presley viralizou nos anos 50. O trio recém-formado se apresentou em público pela primeira vez duas semanas após Elvis ter gravado sua primeira música no Clube Bel Air. Até o momento, Elvis ainda usava o seu violão de criança que ele havia recebido dos seus pais, que foi vendido por ele por apenas 8 dólares na época e jogado no lixo pelo comprador por algum motivo. Eu fico mesmo imaginando o rosto dessa pessoa, sabendo que o violão vale hoje algo em torno de 400 milhões de dólares. Com a fama repentina, Elvis passou a fazer shows por toda a região do Tennessee. Convites para se apresentar em rádios foram que não faltaram pra ele nos meses que se seguiram. Mas a sua primeira aparição na televisão só aconteceu em 1955 pelo canal CBS. Sua aparição na TV chamou a atenção do empresário coronel Tom Park, que viu em Elvis e no grupo um grande potencial para serem lançados em todos os Estados Unidos. O coronel Tom Park já era conhecido no meio musical por agenciar outros músicos grandes da época. Então, Elvis aceitou a proposta do empresário buscando consolidar sua carreira. Com a influência de Tom, Elvis reincidiu seu contrato com a Sun Records para assinar com a RCA Records, que era uma produtora musical bem maior naquela época. Com seus 20 anos de idade pela primeira vez na sua vida, Elvis não precisaria mais ter dois empregos para se manter. Então, ele largou seu trabalho como motorista de caminhão. E um ano depois, em março de 1956, ele lançava seu primeiro álbum pela nova produtora, que continha cinco músicas que ele havia gravado na Sun Records, com mais sete novas produções. O álbum de estreia de Elvis se tornou o primeiro álbum de rock'n'roll a alcançar o topo da Billboard, ficando na primeira posição por dez semanas seguidas e dando a visibilidade necessária para Elvis Presley se tornar uma estrela mundial. Elvis trouxe uma revolução naquela época nos Estados Unidos e no mundo. Não só pela música inovadora, mas também pelo seu jeito único de dançar e de se portar em cima do pau. Para os jovens da época, Elvis havia se tornado um símbolo pessoal. Por outro lado, os adultos não nutriram muito o carinho por ele, acusando Elvis de ser uma afronta aos bons costumes e aos padrões da sociedade. Em um dos seus shows em Jacksonville, na Flórida, Elvis quase chegou a ser preso por mandado de um juiz que acatou a denúncia de que ele estava corrompendo a moral dos jovens. Em uma outra vez na sua cidade natal, em Túpelo, a polícia da cidade teve que mobilizar um batalhão de policiais para conter uma multidão de pessoas que queriam chegar perto de Elvis. E apesar de todo o esforço das pessoas influentes mais tradicionais, que faziam de tudo para acabar com a imagem dele, ninguém conseguiu parar o tsunami que foi a carreira de Elvis Presley. Tudo que ele tocava virava ouro na mesma hora. Então o dinheiro acabou falando mais alto do que o orgulho dos seus haters. Para você ter uma noção de como a mídia foi obrigada a abraçar Elvis, existe um programa chamado Show de Ed Sullivan, onde Ed falou publicamente que nunca levaria Elvis para se apresentar lá. No final daquele mesmo ano, em 1956, Ed assinou um contrato com Elvis por três aparições no seu show de televisão pelo valor de 50 mil dólares. A primeira aparição de Elvis no show bateu um dos maiores recordes de audiência da TV americana, alcançando cerca de 60 milhões de espectadores, que dava mais ou menos 80% da audiência da televisão na época. Com a carreira dele em pleno hype, Elvis ainda arriscou estrear como ator, com um filme 1956 inspirado em uma de suas maiores canções, chamado de Love Me Tender ou Ama Me com Ternura no português. Já era de se esperar que com o dom para a música e a pinta de galã, Elvis Presley também faria sucesso nas telonas. E aconteceu exatamente como planejado. Pois além da carreira musical, Elvis ainda teve uma carreira sólida no cinema durante a sua vida, participando de nada menos do que 31 filmes durante os anos. Com a carreira nas alturas e o bolso cheio de dinheiro, em 1957, Elvis comprou o que seria um dos seus maiores legados até hoje. Uma mansão de 55 mil metros quadrados em Memphis, chamada Graceland. Essa seria a casa em que Elvis viveria o resto da sua vida com a sua família. E a propriedade é hoje um dos maiores pontos turísticos de Memphis, estando tombado como um museu dedicado à memória do cantor. Graceland é atualmente o segundo local mais visitado por turista nos Estados Unidos, ficando atrás somente da Casa Branca. Outra coisa que aconteceria em 57, além da compra de Graceland, seria a maioridade de Elvis Presley, que completaria 21 anos de idade naquele ano. Com a maioridade, além de Elvis Presley ter agora que cumprir deveres de um adulto, ele ainda teria mais uma obrigação que todos os jovens precisam cumprir, o alistamento obrigatório nas Forças Armadas Americanas. Apesar da fama e do dinheiro que Elvis tinha na época, ele não pensou em nenhum momento em pedir uma dispensa do exército e fugir da sua obrigação de servir. Elvis fez questão de servir ao exército americano. O cantor só pediu que seu alistamento fosse adiado por um ano, pois ele estava gravando um dos seus filmes. Nesse meio tempo, seu empresário, Tom Parker, também fez questão de que Elvis gravasse várias músicas novas que seriam publicadas enquanto o cantor estivesse alistado. O dia fatídico chegou em 24 de março de 1958, quando Elvis chegou na base militar no Forte Chape, no estado do Arkansas, onde ele passou a servir como recruta. Como você pode imaginar, a chegada dele foi quase um evento histórico, com milhares de pessoas assistindo o rei Elvis Presley, perdendo seu icônico penteado para se adequar às regras do exército. Elvis recebeu treinamento por alguns meses, até que teve que voltar pra casa por um motivo muito triste. Sua mãe, Gladys, ficou muito doente naquele ano e acabou falecendo por conta de uma hepatite que ela adquiriu. Elvis era muito apegado à mãe e o falecimento dela afetou muito a saúde mental do cantor. E ele passou alguns meses recluso na sua mansão em Memphis. Por conta do seu serviço no exército, ele precisou voltar para o seu posto e foi realocado para uma base militar na Alemanha Ocidental, mais especificamente na cidade de Friedberg. Lá, Elvis Presley descobriu duas das maiores paixões de sua vida, o Karate e a sua esposa Priscilla, com quem ele se casaria sete anos depois. Elvis ficou no exército por dois anos, voltando para casa em 2 de março de 1960, sendo liberado com a patente de sargento. Ele chegou de trem à Nova Jessie, enquanto milhares de pessoas o acompanhavam de carro, a fim de receber o seu ídolo finalmente em casa. Por Elvis ter passado dois anos no exército, você deve imaginar que ele voltou com uma sede para fazer shows e produzir músicas novamente, não é mesmo? Mas a verdade é que aconteceu exatamente o contrário. Alguns fãs e críticos de Elvis Presley diziam que os anos 60 foram os piores anos da carreira do cantor, que nessa época ele não tinha motivação nenhuma para as novas composições e que todas as músicas cantadas por ele pareciam mais do mesmo. Salvo algumas músicas que realmente foram boas, as músicas de Elvis nessa época só vendiam muito ainda devido ao seu nome, porque não é qualquer um que carrega o título de rei do rock. Alguns disseram que Elvis ainda não tinha superado o falecimento da mãe, outros disseram que o cantor passou a consumir muitos remédios pesados durante os anos 60. Há também quem diga que Elvis Presley já estava podro de rico e perdeu o entusiasmo pela música. A verdade é que somente dois acontecimentos marcaram Elvis nos anos 60. O seu encontro com os Beatles e o seu casamento com Priscila. Em 1965, os Beatles visitaram Elvis em sua casa para uma reunião entre os maiores daquela época. E essa foi a primeira e última reunião dessas lendas. John Lennon perguntou a Elvis Presley o porquê de agora ele só cantar músicas melosas para seus filmes e ter quase esquecido o rock and roll de verdade. Você deve imaginar a fúria de Elvis com essa pergunta que foi o bastante para o cantor mandar uma carta ao presidente pedindo que os Beatles nunca mais tocassem em terras americanas. Outro evento que marcou a vida de Elvis Presley foi o seu casamento com Priscila em 1968 com quem ele teve a sua primeira e única filha, a Lisa Mary Presley. Lisa Mary Presley tentou ser famosa como pai, mas acabou não conseguindo. Para conseguir a fama, ela teve um casamento supostamente arranjado com outro rei americano, o eterno rei do pop, Michael Jackson. Se você tiver interesse em conhecer a vida e carreira conturbada de Michael, vamos deixar o link no card aqui em cima e no comentário fixado. Assiste lá que a história dele também é muito legal. Mas voltando para a carreira do Elvis, parece que por mais que as palavras de John Lennon tenham doído no cantor, elas deixaram uma marca profunda no seu coração. E Elvis Presley então decidiu que queria voltar ao seu lugar de majestade como o rei do rock'n'roll. Em 1968, Tom Parker conseguiu uma apresentação digna de redenção para o rei do rock no canal NBC. A apresentação mais tarde virou um clássico da música americana conhecida como Retorno de Elvis. Na ocasião, Elvis Presley exalava rock'n'roll. E muitas das pessoas que assistiram o especial viram no cantor aquele Elvis que tinha feito um sucesso astronômico nos anos 50. O sucesso na apresentação fez com que o Elvis que todo mundo conhecia voltasse às mídias. E o cantor fechou um contrato firmado em 1 milhão de dólares com o Hotel Internacional de Las Vegas para se apresentar para os hóspedes do lugar. Essa época foi tão marcante na carreira do cantor que até hoje você vê pelas ruas de Las Vegas centenas de pessoas como sozas de Elvis Presley se apresentando nos locais mais famosos da cidade. O início dos anos 70 marcou o declínio da carreira de Elvis Presley, mais especificamente com a descoberta da traição da esposa Priscila com seu instrutor de Karatê em 1972. Ser deixado pela esposa e pela filha fez com que ele ficasse cada vez mais afundado no uso de drogas e no consumo desenfreado de comidas extremamente calóricas. Elvis Presley tinha um abuso maior com fast food do que com as substâncias químicas. Durante os anos que se seguiram, a aparência e o estado físico de Elvis já denunciavam que o pior poderia acontecer a qualquer momento. O Elvis que subia nos palcos nos anos 70 lembrava vagamente aquele garoto cheio de vida que fazia as garotas irem à loucura com seu rebolado nos anos 50. Elvis passou a consumir fast food como um louco durante os anos 70. Para você ter uma noção, Elvis Presley comia no café da manhã um pão de 30 centímetros penchido com bacon, manteiga de amendoim e geleia de morango, que somados juntos davam nada mais nada menos que 8 mil calorias. Sendo que um homem adulto precisa somente de 2.500 calorias por dia para viver muito bem. Outro produto que ele consumia desenfreadamente eram os remédios. Elvis abusava de calmantes, produtos para emagrecer e hormônios que passaram a destruir a saúde do cantor. Uma loucura pensar que uma pessoa consegue fazer tudo isso contra o próprio corpo e não morrer de uma hora pra outra. E a verdade é que morrer de uma hora pra outra foi exatamente o que aconteceu com Elvis Presley. E em 16 de agosto de 1977, o mundo receberia a notícia de que o rei do rock'n'roll havia falecido de infarto fulminante na sua mansão em Graceland. Elvis foi encontrado no banheiro de sua suíte pela sua namorada Ginger Alden. A morte do cantor pegou todo mundo de surpresa, porque por mais que ele tivesse hábitos nada saudáveis, com abuso de entorpecentes e comidas gordurosas, ninguém imaginava que Elvis Presley morreria tão novo no auge dos seus 42 anos de idade. O seu caixão foi acompanhado por cerca de 80 mil pessoas até o cemitério Forest Hill, em Graceland, onde ele foi enterrado ao lado de sua mãe. Mesmo após a sua morte, Elvis continuou fazendo um sucesso digno de rei. Entre 1977 e 1981, seis de suas músicas ficaram entre o top 10 das músicas culture americanas. Elvis Presley foi até reconhecido pela Billboard como o cantor com mais músicas no topo da lista desde que as produções musicais começaram a ser ranqueadas, alcançando o top 100 com 108 músicas durante a sua carreira. Ele também chegou a ser indicado a 13 Grammys, levando três prêmios para casa. E com tantas premiações, já era mais do que esperado que o cantor acumulasse um patrimônio gordo durante os anos, que até a época da sua morte girava em torno de 20 milhões de dólares. E pra você ter uma noção de como seu nome continua relevante até hoje, segundo a revista Forbes, Elvis Presley faturou em 2019 cerca de 30 milhões de dólares com sua imagem e direitos autorais das suas músicas. E em 2020, ele ficou entre as celebridades que mais ganharam dinheiro durante aquele ano, mesmo 43 anos após o seu falecimento. Toda sua fortuna e imagens são administradas atualmente pela sua filha e herdeira, Lisa Mary Presley. E mesmo o cantor tendo perdido grande parte do seu brilho durante os anos finais de sua vida, a verdade é que Elvis Presley continua vivo até hoje com a sua contribuição ao mundo da música. Aquele garoto com um gingado diferente e uma voz marcante que viralizou nos anos 50, é e sempre vai continuar sendo o eterno rei do rock'n'roll. E essa foi a história da lenda Elvis Presley. E se você curtiu a história do cantor, ajuda a gente deixando seu like e se inscrevendo no canal. Isso nos motiva a continuar produzindo mais histórias como essa e você contribui para que o nosso trabalho chegue a mais pessoas. Muito obrigada pela atenção até aqui, um beijão e até a próxima!